Planeje o futuro da sua família, Residencial Europa, oportunidade única, lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, em até cento e oitenta meses para pagar, devidamente aprovado e registrado, a somente três quilômetros de IGV, bom para investir, excelente para morar e fácil para pagar, prestações a partir de duzentos e oitenta reais, últimos lotes, plantão no local, ligue três três nove nove oito zero nove oitenta cinquenta e quatro, Residencial Europa, WS Lançamentos Imobiliários, Trinta e um três meia meia oito vinte e sete oito dois Música Olá pessoal, ótima segunda-feira, estou de volta com um show de ofertas para vocês aqui no programa TV Cara, antes de falar dessas ofertas, eu estou com ele aqui no estúdio, que é o Alain, trazendo para vocês, olha, informações valiosas sobre o Residencial Europa, boa tarde Alain! Boa tarde Kenji, boa tarde pessoal, meu nome é Alain Nunes, sou coordenador do empreendimento Residencial Europa, que fica localizado do lado do Clube dos Cabos e Soldados de Era Nova, apenas três quilômetros e meio da Polícia Rodoviária Federal, pertinho ali, você vai pela 116 mesmo, e o loteamento fica do lado do Clube dos Cabos e Soldados de Era Nova, são lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, é uma área muito bacana, é um residencial aberto, você só paga a entrada e as parcelas mensais, nada além disso, financiamento próprio pela construtora, não tem burocracia com o banco, então é bem fácil mesmo comprar com a gente lá, documentação 100% em dia, tudo 100% legalizado, já emitimos o registro individual do seu lote, então não precisa se preocupar com relação à documentação, que está 100% em dia mesmo, e aí você pode procurar a gente lá no empreendimento mesmo, estão sempre lá aguardando vocês, e vocês podem entrar em contato também pelo número 33 99809 8054, esse número também é o WhatsApp, você pode deixar uma mensagem lá, que nós já retornamos para você, e aí a gente agenda uma visita e manda todas as informações que você precisa saber sobre o loteamento. Beleza? Então estou te aguardando lá, pode me ligar e pode ir lá no empreendimento também, um grande abraço e até mais. Obrigado, Alain, está aí, essas foram as orientações que o Alain deu para você aí, quer comprar o seu lote, pode ligar agora, o WhatsApp estava lá no vídeo, você vai ligar e acionar o pessoal, você vai fazer um ótimo negócio. Está prontinho para as ofertas? Então vamos lá, roda para mim. Seminovos Unidas, todas as marcas passam por aqui, e só a Unidas tem para você, veículos seminovos de procedência com garantia de um ano, financiamento facilitado, entrada em até seis vezes no cartão, atendimento personalizado, faça um negócio dos seus sonhos. Seminovos Unidas, agora em novo endereço, Avenida Brasil, três mil novecentos e cinquenta e sete, Centro Valadares, telefone três 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 dois sete cinco, cinco mil. Vidraceiro do Norte, cinquenta anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação, clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite para o dia. Vidraceiro do Norte, em vidros o porte. Cinquenta anos de história. E o show de ofertas continua, olha de onde eu falo, da Ford Brasalto, ei, Rômeo. Tudo aqui, Nede. Sempre por sempre, meu brother. Graças a Deus estamos aí. Hoje, nós temos zero quilômetro e nós temos também usados aqui na Ford Brasalto, usados com garantia, revisados, tudo certinho. Com certeza. Bom, vamos lá, a novidade para a gente fazer zero quilômetro, começar pelo Ford Car, é isso? Nesse setembro, gente, Ford Car, a partir de 40 mil novecentos e oitenta. 40 mil novecentos e oitenta, também com taxa zero. 40 mil novecentos e oitenta, linha já 2016, 17? Não, linha já modelo 2018. 2018 já? Sim, 2018. Oxe, menino, 2018 por 40 mil novecentos e oitenta. 40 mil novecentos e oitenta. Bom demais, taxa zero, Nede. Taxa zero. Esse é o Ford Car, o próximo é qual? New Fiesta, gente, a partir de 49 mil novecentos e oitenta, também contempla-se taxa zero, viu, gente? Taxa zero para esse carro aí, New Fiesta, bonito carro, show de bola. Show de bola. Vamos lá, agora a terceira oferta está na EcoSport, meu? Nova EcoSport. Essa já é o novo, modelo novo. Modelo 2018, Kenner, espetacular, set airbag, kit multimídia, porque esse carro hoje, no modelo SE, é a partir de 73,990. 73,990. Também contempla-se, viu, Kenner, taxa especial. Para quem tem outro export, trocar o seu outro export em um novo 2018, pega a taxa zero nele. Olha isso. Para quem não tem um export, pega a taxa de 0,99, gente. Venham conferir e fazer seu test drive, Nede. Muito bem. Esse foi a linha zero quilômetro. Agora nós vamos para o Zado. O que é que nós temos de novidade aí? Esse é novo aí. O primeiro aí, vocês estão vendo, é um Arranja, cabine dupla, Flex 2.5, 2014, 2014. Certo. XL. Carro muito novo, com 75 mil quilômetros rodados, viu, gente? É oportunidade esse carro. Para quanto? Esse carro de 62 mil, ele está para 59,990. 59,990. E o outro carro que nós temos? Esse carro aí nós temos um Volkswagen Up, ok? Carro completinho, gente, 2014, 2015, também oportunidade, ok? Aí carro para 29,990. 29,990. Isso aí, vem conferir, viu, gente? Como nós falamos, os usados aqui são garantidos e revisados, né? Garantidos e revisados. Muito bem. Só lembrando, viu, gente, aí para você também, a Ford Ranger XLS, que continua com desconto de fábrica e o modelo XLT também. Venham conferir. É, na Ford Brasalto. Avenida Minas Gerais, aqui, ó, na rotatória da BR. Aqui é a BR... É a 381. Que conta com a 259, né? Isso aí. Todo mundo já sabe onde fica a Ford Brasalto. Código de hélio é 33? 32, 76, 56, 26. Ou pelo celular do Rômio. 33 o código, 999-49-6002. Que é o WhatsApp também, né? WhatsApp. Obrigado, Rômio. Muito obrigado. Sucesso para você e bons negócios, tá bom, meu querido? Vamos lá, segue com as ofertas. I'm coming. Olá, pessoal. Estamos de volta e essa semana vamos falar de mais alguns itens que o seu carro não pode ficar sem. Se você perdeu o letreiro traseiro ou emblema da grade, nós aqui temos diversos modelos para o seu carro. Outro item importante são as calotinhas de centro de rodas. Sem elas, o seu carro perde totalmente a estética. E olha a promoção para essa semana. Películas para farol e farol de milha. Todas as cores no tom camaleão, azul, violeta, verde, transparente e a famosa película Máscara Negra. Instalamos no farol do seu carro por apenas R$ 110,00 e farol de milha R$ 60,00 ou par. Outra oferta para vocês. Temos engate em vários modelos para diferentes veículos a partir de R$ 290,00. Gente, não vamos esquecer, principalmente você que é de outra cidade, agora o Tomaz Acessórios tem o site www.tomazacessorios.com.br. É só você acessar e fazer a sua compra online. E ficamos por aqui. Não se esquecendo que Tomaz Acessórios tem dois endereços. aqui na Avenida Brasil 4443 e Quintino Bocaiuba 666. Por hoje é só. Uma ótima semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Eu estou de volta mais uma vez em Teoflotone, aqui na Total Chevrolet. Eu e o Ivan mais uma vez. Meu amigo. Depois do sucesso dos carros usados. Vamos aí com coisas boas novas. Zero km. Zero km. Zero km. Nós temos taxa especial para esses dois carros não mostrar, não? Nós temos taxa zero. Zero? Zero. Aí o pessoal quer saber qual carro quer, qual carro quer. Vamos mostrar para vocês. É nada mais, nada menos que a limousine brasileira. Vamos dizer assim. Dois top de linha. O Cruze, olha só. Dois top de linha. O Cruze, hoje ele vem, o hatch, o sedã. O Cruze é todo novo. É novo, não é reestilizado. É nova versão, é novo modelo, é nova motorização, nova mecânica. E o preço desse car está muito bom. Ele começa R$ 89,900, mas todos são completos. Ele vem ele, sedã e hatch. E um detalhe, eu tenho ele a partir de R$ 89,900, com 60% de entrada e 24 meses com taxa zero. A versão de ano, que é 2017, 2018, como é que nós estamos com o Cruze? O Cruze é 17-17. 17-17. Isso. Gente, é um espetáculo esse carro, né? O motor dele veio com turbo, né? O contrário daquela concepção que tem que o carro turbo gasta mais, né? Não, mas esse tem um start-stop, então, além de ser um motor mais preciso, ele é mais econômico. Gente, o start-stop é uma coisa muito interessante, né? Inclusive, eu tive o privilégio de conhecer, você para no sinal, o carro desliga, não é isso? É, ele reconhece que está tendo a necessidade de economizar. De não precisar estar funcionando. É, mas ele desliga e não apaga o carro. Então, se você tirar o pé do freio e triscar na embreagem, no acelerador, automaticamente ele já está de partida. Já liga arrancando. É, milésimos de segundo, né? Bom lembrar. O carro não vai ficar esperando, atrapalhando o trânsito, nada disso. É, mas no entanto, a economia... Muito grande. Muito grande. Então, ele está partindo o valor de quantos? 89,900, com a taxa zero, né? E é bom lembrar que o Cruze para troca de determinados carros, ele tem bônus. Tem bônus para troca. Então, além da taxa zero, além de uma condição diferenciada, ele ainda tem um bônus para você trocar no Cruze, tá? Seu carro usado. Muito bem. Agora, o outro sonho de consumo de todo brasileiro. É a S10, né? Essa aí, além da taxa zero, além de ser um carro, assim, esplêndido, sensacional e muita tecnologia embarcada nesse carro, né? Apesar de ser uma caminhonete, mas essa já vem com controle de tração, controle de estabilidade, invasão de faixa, colisão frontal, né? Então, ela indica qual a distância que tem um obstáculo na sua frente. Para uma caminhonete, é muita tecnologia. Oh, e bota tecnologia. Mas isso aí reveste em benefício para a sua segurança. É, exatamente. E a S10, nós temos um bônus de 10 mil reais para troca em outra S10. Olha só. Então, ficou muito interessante e o restante você pode financiar com taxa zero. Ou seja, quem tem uma S10 que vier trocar numa outra S10, ganha esse bônus aí? Nessa S10, ganha. Olha só. Tem que ser necessariamente só a S10? Tem. Para adquirir esse bônus, que é o teto máximo, tem que ser uma S10 nessa S10 aqui. É o carro de varejo. Esse benefício, ela não é acumulativo. O que é isso? Para você comprar como produtor rural, como CNPJ ou algum benefício nesse sentido, aí não pode. Não pode. Porque já tem a taxa especial. Porque aí vai ser duplo benefício. É duplo benefício, exatamente. Para você que é consumidor normal, que tem um S10, pode adquirir uma nova com desconto a taxa de... Bônus. A taxa zero e o bônus de 10 mil reais. Você está esperando o quê, meu? É só chegar. Tem que fazer um teste drive aqui. Aliás, você nem precisa vir aqui não. Pode ligar com o Ivan, leva o carro até aí. Você não sabe? Com certeza. A gente resolve isso. Vai experimentar o que é andar no Chevrolet. Você que já tem, sabe que não muda tão fácil. E para quem não tem, tem a certeza que vai se surpreender. Fala com o Ivan Dias agora. Código diário é 33... 3522-3690. Ou pelo celular. Também 339-8852-2629. É isso aí, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado. Satisfação em revê-lo novamente. Agora falta, sei lá, vai lá dar esse passeio também. É que sou eu que vim aqui. Eu entendi isso, né? É isso mesmo. Falou, meu amigo. Grande abraço. Vamos lá, segue com as ofertas. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões. Serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de tele-entregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas. Mais conforto e qualidade no atendimento. E o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. Olha aí, pessoal, eu estou de volta mais uma vez aqui na Divas Jeep. E eu, mas o Léo. E aí, Léo, beleza? Beleza. Bom dia, Kennedy. O pessoal está na expectativa, então, de que carro que eles vão falar hoje. Na verdade, nós vamos falar de todos e de tudo, né? A notícia aqui é outra. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Nós estamos falando da Divas Jeep, do novo endereço. E nós vamos ter aí um open door. Nós teremos uma inauguração. Aliás, já inaugurada, já foi, né? Mas é só open door mesmo, só para classificar e convidar os clientes a vir e participar. Na realidade, é uma festa, uma oportunidade aí para o cliente, o nosso cliente Jeep. E aquelas pessoas que também têm interesse de adquirir um veículo Jeep e ainda não conhecem a nossa concessionária. Está nos visitando, está conhecendo a nova instalação. Nós estamos preparando aí, excepcionalmente para esse sábado aí, dia 30, a partir das 10 horas da manhã. É uma grande festa aí para estar recebendo vocês. Muito bem. Então, vamos lembrar mais uma vez, gente. Sábado, agora, dia 10, exatamente, né? Você vem aqui, vai participar, dia 30, perdão. Sábado, dia 30. Fala o microfone aqui. É isso aí, dia 30, a partir das 10 horas. A partir das 10 horas. Sábado, nós estamos aí com a grande festa. Tem netinho e banda ao vivo. Vai ser uma festa bacana. Vai ter churrasco, tem patrocínio aí da Suinco, da... Aí você, o mexeu, você ganha, né? Você ganha. Focinha premiada. Nós temos aí... O patrocínio do TVK. Cervejaria Bruder. Nós temos aí cobertura completa aí da TVK. E o mais legal de tudo é o seguinte, gente. Para quem tem interesse em comprar um Jeep, excepcionalmente, nesse dia, estaremos com taxas promocionais, bônus diferenciados, nós vamos ter aí o test drive premiado, você aí veio aqui, está interessado em conhecer o Jeep, fez o test drive, entrou aqui, ganhou um brinde, entendeu? Você vai levar aí um brinde da Jeep e tal. Você vai ter aí a oportunidade, só adiantando aí, tem taxa de 0,99 para o Compass, tem taxa de 0,99 para o Renegade, tem taxa 0 para o Renegade. Vamos guardar essa surpresa toda para sábado, senão o pessoal vai ficar, né? Tem muita coisa. É isso aí, pessoal. Tem uma grande festa e uma grande oportunidade. Tem taxa de juros diferenciada, bônus, test drive premiado. Continua com aquela taxa especial para produtor rural e para CNPJ também de 9%, parece, o que nós lançamos aqui? Desconto. Desconto, né? Você aí, produtor rural e empresário, locadora, vamos ter descontos diferenciados para você nesse dia, então é uma oportunidade. Você que quer adquirir um Jeep, além da festa, é a oportunidade. Facilidade. Estamos aguardando vocês. Dia 30, a partir das 10 horas da manhã, sábado. Sábado. E nós estaremos aqui dando conversão. Diva Jeep Open Door. É isso aí. Léo, obrigado você pelas suas informações. Pessoal de casa está convidado até o sábado, 10 horas da manhã, todo mundo aqui na Diva Jeep, na Avenida Piracicaba, 91A, ao lado da Fiat de Nauto. Você pode ver que a gente vai estar esperando um belíssimo coquetel. Obrigado a você, tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais. Vamos lá, segue com as ofertas. Hipertubos. Tudo o que você precisa em tubos, conexões, material hidráulico, elétrico para a sua construção, bombas, caixas d'água, material de combate a incêndio, aquecedor solar e muito mais. Somos revendedor autorizado dos produtos a manco. Temos tudo para a sua obra ou para você, profissional da construção civil. Vendemos no atacado ou varejo. Fazemos elaboração e execução de projetos. Não perca tempo e nem dinheiro. O nome certo é Hipertubos. Leonardo Cristino. Esquina com José Luiz Nogueira. Centro Valadares. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da JK Veículos. E aí, Adriano, beleza? Tudo bem, querido? Vamos lá para as ofertas de hoje. Olha o primeiro carro que eu tenho. É o que? É o Palio? Isso. O Palio Celebrantio 4 Portas Prata, ano 2011. Esse carro tem ar-condicionado, vidro elétrico e trava. E vamos fazendo esse carro R$ 19.900. R$ 19.900. Agora eu tenho o que? É um Gol? Agora é um Gol geração 4 2014, que é de quatro portas prata. Esse carro, vamos fazer ele de R$ 18.900 com opção de financiamento total. E claro, também tem aí uma churumela nesse aí, né? Com certeza. Vamos lá, outro Palio. Agora é um Palio mais usadinho, um pouquinho. Esse carro é R$ 97, quatro portas, rodinha de liga leve, ar-condicionado, vidro elétrico, trava. Só não tem direção hidráulica. Muito conservado e o preço super especial. R$ 9.900. R$ 9.900. Esse aqui eu tenho a picape Montana? Agora é um utilitário Montana 1.4 LS 2013 com direção hidráulica na cor prata. Esse carro, o preço dela está R$ 22.900 com opção de financiamento total. Muito bem. Agora eu vou o que? Na Meriva? Isso, a Meriva 1.4, completinha, que é de carro muito conservado, pouco rodado. Só teve dois donos e o preço especial, R$ 19.900. R$ 19.900. Barato esse carro, gostei. Isso, R$ 2010. Bonita ela, né? Olha lá no fundo, eu tenho o que agora? Agora é o Corsa Premium Sedan 1.4, completinho, que é de muito conservado também. Eu vou fazer nesse carro, ele é 2011, vou fazer nesse carro R$ 19.900. R$ 19.900. E para finalizar, eu tenho o Onix. Isso, agora é o Onix LT 2015, completasso, na cor prata. Eu vou fazer nesse carro R$ 37.900. R$ 37.900. Para você que quer obter mais informações, eu vou fazer a conta proposta para o Adriano, o código diário é 33. 3-2-7-5-5-9-9-9-8. Ou pelo celular, né, Adriano? 9-8-8-9-9-5-9-9-9-8. É isso aí. Obrigado você, Adriano. Bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Centro Automotivo Porto Seguro. Atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro 130, anexo ao Posto Jacaré Valadares. Telefone 33-322-17944. E aí, pessoal, final do Programa TV Car. Eu vou estar de volta amanhã. Lembre-se do meu site, que é o www.programatvcar.com.br. Esse site foi feito para você com todo carinho. Tem milhares, milhares de veículos anunciados aqui. É uma ferramenta tanto para você encontrar o carro que você está procurando, ou até mesmo para vender o carro que você está precisando. Tá certo, gente? Pode entrar, www.programatvcar.com.br. O anúncio é gratuito e você pode baixar também no seu smartphone o nosso aplicativo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre abençoando e prosperando na sua vida. Amém? Beijo no coração e eu volto amanhã, se assim o meu Deus permitir. Boa tarde. Até amanhã, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus